Caros líderes comunitários, estão a receber esta informação para que possam perceber o que está a acontecer, neste momento, em relação ao encerramento do sistema bancário. Esperamos que consigam manter a calma e a paz na vossa comunidade durante este curto período de transição. Pedimos-vos também que apoiem aqueles que se encontram em cargos de responsabilidade para que possam ajudar a manter o status quo no que diz respeito às necessidades vitais da vossa comunidade local. Esperamos que o fornecimento dos bens alimentares, da água, da eletricidade, da internet, da gasolina, assim como os transportes e comunicações não sejam interrompidos durante esta transição do sistema bancário. Este resumo informativo foi feito para ajudar os líderes comunitários a perceberem o que está a acontecer, neste momento, a nível mundial. As pessoas que lhe estão a dar este resumo informativo fazem parte de uma rede internacional que está empenhada em fazer uma transição pacífica de toda a infraestrutura social e econômica do planeta para um sistema mais transparente, através da redefinição de todo o sistema financeiro e bancário. Tabela de Conteúdos Tabela de Conteúdos 1. Quem representamos e quem está por trás deste processo? 2. O que está a acontecer e por que estão os bancos encerrados? 3. O vosso papel neste processo? 4. Sugestões importantes para mantermos a paz, para que a transição seja harmoniosa? 5. Como soubemos o que está a acontecer agora? 6. Por que é que isto está a acontecer? 7. Provas que serão apresentadas ao público 8. É tempo de agir 9. Líderes poderosos cairão 10. É válido o vosso direito de questionarem a veracidade deste esclarecimento 11. Conclusão Quem representamos e quem está por trás deste processo? O nosso grupo é composto por indivíduos inteligentes, conscientes e orundos de todas as áreas da sociedade e que estão empenhados nesta transição pacífica. Tomamos conhecimento do que está a acontecer neste momento através de pessoas que ocupam cargos de liderança nos serviços secretos internacionais e forças militares. Os membros de topo da hierarquia política internacional também apoiam estas forças policiais. Estes patriotas honestos que pertencem à CIA, à NSA, à UFBI, às Forças Armadas e às Forças Policiais têm homólogos espalhados pelo mundo inteiro envolvidos numa acção simultânea de varrimento policial tendo em vista o encarceramento de criminosos financeiros. Resumindo, várias equipas de comulti-jurisdição internacional descobriram esta corrupção de grande escala nas arenas política e financeira e estão a tomar as medidas judiciais necessárias para porem um fim a este comportamento criminoso. Alguns líderes das forças policiais portuguesas também estão a par da situação neste momento. Contamos também com a presença militar nas cidades para ajudar a manter a paz. Dentro em breve, planeamos emitir um comunicado através de uma rede de transmissão de emergência, para clarificar a situação, caso não tenha começado ainda antes de ler este documento. O que está a acontecer e por que estão os bancos encerrados? O que está a acontecer neste momento é a tão necessária redefinição e reinicialização do sistema financeiro e bancário a nível mundial. Infelizmente este procedimento exige o encerramento de todos os computadores ligados aos bancos centrais, o que impossibilitará o levantamento de dinheiro a nível mundial, nas caixas multibanco, nas transações com cartões de crédito e débito ou transações nos mercados bolsistas. Não haverá dinheiro disponível, para além daquele que já se encontra em circulação, por um período que pode chegar às duas semanas. No entanto e com tantas variáveis em jogo, neste momento desconhecemos o tempo certo em que a transição irá decorrer. A falta de dinheiro a nível mundial poderá gerar dificuldades em vários locais, as pessoas poderão entrar em pânico por não poderem aceder ao seu dinheiro pelas vias normais. O vosso papel neste processo é por isso que o nosso contato convosco e com os vossos líderes é vital, para que possamos manter uma rede de comunicação transparente e honesta com os membros da vossa comunidade e com os líderes comunitários que talvez desconheçam o que está a acontecer, ou que não recebam este esclarecimento atempadamente. Uma das acções mais importantes que vos pediremos será o da monitorização das forças policiais locais, que podem desconhecer este evento e o que está a acontecer. Eles podem interpretar a confusão popular como hostil e potencialmente violenta. Acima de tudo, pedimos que as forças policiais permaneçam vigilantes, proactivas e se abstenham de usar a violência. Sugestões importantes para mantermos a paz, para que a transição seja harmoniosa Solicitamos que as empresas e organizações com atividade em sectores-chave de suporte à vida, assim como grupos comunitários, sejam encorajados a servir à população caso o encerramento dos bancos force a interrupção prolongada do fornecimento dos seguintes serviços. Transportes, bens alimentares e de primeira necessidade, água, eletricidade, comunicações, televisão, serviços de emergência, hospitais e ou outras redes vitais que sejam potencialmente afetadas. Como soubemos o que está a acontecer agora? O nosso grupo foi contactado e pediram-nos que agíssemos como uma infraestrutura e uma rede informativa para vos apoiar nas vossas tarefas, sejam elas quais forem. Caso se trate de um presidente da Câmara, de um gestor de uma empresa encarregue do abastecimento de água ou de um elo de ligação entre a comunidade e a empresa de eletricidade, esperamos que cumpram com as vossas responsabilidades e que os serviços permaneçam em funcionamento enquanto os bancos estiverem encerrados. Solicitamos também que providenciem essas necessidades aos mais carenciados, usando as infraestruturas das vossas comunidades como, por exemplo, a distribuição alimentar usando as infraestruturas das escolas. Solicitamos que seja dada prioridade e apoio aos hospitais e serviços de emergência na proteção dos idosos e outros que possam ter menos estruturas de suporte. Por que é que isto está a acontecer? Infelizmente, durante anos, o sistema bancário mundial, incluindo a Reserva Federal Norte-Americana, foi gerido de forma criminosa. Os gestores corromperam muitos aspectos da infraestrutura política internacional e a ganância e a sede de poder viciaram o processo democrático e prejudicaram o nosso ecossistema natural, assim como as relações sociais e nacionais. Provas que serão apresentadas ao público Existem provas contundentes que atestam um sistema de corrupção e fraude financeira, que resultou no roubo institucionalizado de trilhões do dinheiro mundial. A situação é essa em fase de resolução, pois a apresentação de provas incriminatórias e a prisão dos responsáveis já começou. Os indivíduos envolvidos nesta conspiração são criminosos muito poderosos e com ligações políticas muito complexas. Foram por inúmeras vezes avisados para seguirem as leis dos respectivos países mas vários recusaram. É tempo de agir. A recusa em respeitar a lei obrigou ao encerramento dos bancos centrais, afetando todo o sistema bancário mundial. Esta acção radical é necessária para aplicar a lei e neste momento está a ser implementada por uma acção policial coordenada a nível mundial. O motivo pelo qual a população não foi alertada previamente prende-se com o facto dos criminosos controlarem a comunicação social mundial e terem sensores espalhados pelo mundo inteiro que bloqueiam o fluxo de informação contrária aos seus interesses. Mas ainda se um polícia disser a um criminoso que ele será preso, o criminoso fugirá. Líderes poderosos cairão. Algumas figuras públicas muito poderosas participaram nestas atividades ilegais e, quando a poeira finalmente assentar, a revelação das suas identidades irá certamente chocar muitas pessoas. Não se trata de um golpe militar ou de algo negativo. Na verdade este processo irá permitir a criação de um sistema de governação mais honesto, descentralizado e transparente que contará com um crescente apoio global à medida que a verdade for revelada ao público nas próximas semanas. É válido o vosso direito de questionarem a veracidade deste esclarecimento. Compreendemos que desconheçam a informação que vos está a ser apresentada e que possam não concordar com ela, mas tenham em conta que a mesma foi redigida, na versão original, a 29 de setembro de 2013. Esta data comprova que nós soubemos com antecedência o que está a acontecer neste momento, motivo esse que nos levou a redigir este esclarecimento barra resumo. Queremos reforçar que não se trata de um golpe de Estado e que não há motivos para entrarem em pânico. No caso de não acreditarem em nós, relativamente à natureza deste evento mundial, solicitamos apenas que deem o vosso melhor na manutenção da paz no seio das vossas comunidades. Conclusão Solicitamos que mantenham uma mente aberta em relação a esta informação e que saibam que vos apoiamos enquanto líderes das vossas comunidades. Por favor, tenham em consideração que esta transição será de curta duração. Servos a pedido que hajam localmente. E que não esperem por instruções nacionais, uma vez que certos canais de comunicação poderão estar comprometidos. Pedimos-vos que analisem este documento e, se possível, falem com as pessoas que o fizeram chegar até vós. Elas podem esclarecer melhor o que está a acontecer e até mesmo partilhar ideias que poderão beneficiar a vossa comunidade. Temos também uma página na internet, ponto prepareforchange.net, onde podem aceder a artigos e a provas de que esta situação já está a desenrolar-se desde algum tempo. Solicitamos que leiam estes artigos para melhor se informarem. Caso a internet permaneça operacional durante o período de encerramento dos bancos, estes artigos ajudar-vos-ão a perceber melhor todo o processo. Caso a internet esteja inacessível, aconselhamos-vos a contactarem as pessoas que vos entregaram este documento. Atenciosamente pela equipa do Prepare for Change.